Bom dia amigos queridos, estamos aqui nesse domingo, tempo maravilhoso, estou aqui agora exatamente dentro do campo, dentro do campo, entre as duas quadras de vôlei aqui, dentro do campo das duas arenas, Arena 54 e Arena 54A, em 1992, final de 92, início de 93, nós criamos aqui essas duas quadras de vôlei e criamos ali um campo tamanho oficial de futebol de areia e aqui jogavam todas as categorias do Barra da Txuca Futebol Clube, eu era vice-presidente de futebol amador, desde o pré-infantil, 11 a 13 anos, onde jogava o Tiaguinho, filho do Zico, o Diogo Nogueira, famoso Diogo Nogueira, sambista, naquela época filho do João Nogueira e aqui eles treinavam na areia para pegar condição física, aeróbico, musculação, essa coisa toda e aqui foi sempre um ponto que a gente dizia, a origem nossa era de futebol, então aqui é futebol na frente, vôlei depois, vôlei atrás, vôlei depois, prioridade era sempre futebol, até hoje os jogos de vôleibol que acontecem aqui, as jogadas mais bonitas são realmente as jogadas com pé, jogadas de futebol, então vôleibol alegre e nós estamos aqui hoje para fazer um comunicado que dia 21, daqui a dois sábados, nós vamos fazer um evento aqui um evento simples, 9 horas da manhã, deve acabar às 10 e meia, vai ser um evento curto, e nós vamos inaugurar aqui as duas balizas de futebol tamanho maracanã, 7,30 por 2,40 de altura, é aquele kit corda que já vem, você monta nas traves de vôlei, pode montar em sítio, fazenda, pode montar na rua, pode montar nas escolas, com um projeto nosso, que vem agora com o nome Balizico Oficial, então a Baliza, o Zico é que deu as duas redes, ele é o patrão desse empreendimento, então nós vamos estar fazendo a inauguração aqui no dia 21. A nossa carreira no futebol, eu fui um ano e meio vice-presidente do Barra da Tijuca e fui campeão da categoria pré-infantil, foi justamente a categoria que jogou o Diogo Nogueira e o Tiaguinho, filho do Zico, então tem uma medalha de dirigente campeão de futebol no estado do Rio de Janeiro, isso foi no ano de 94. Então, como aqui a prioridade é futebol, nós desenvolvemos esse projeto para resgatar as perdas que o futebol foi tendo ao longo do tempo, tinha campo de futebol em tudo que é bairro, e esses campos foram se perdendo por conta dos empreendimentos imobiliários, então hoje é difícil você encontrar um campo de futebol, e é muito mais difícil, você vê, então a baliza é tamanho oficial, 7,30 por 12,40, ninguém conhece, ninguém sabe a dificuldade de bater um pênalti no Maracanã, pensa que é fácil, quando o goleiro é bom não é fácil não, então aqui vai ser um espaço que as pessoas vão ter oportunidade de saber a realidade da distância das coisas, da distância da grande área, então a gente vai fazer essa inauguração aqui, essa camisa do América que é o símbolo de paz, a paz do futebol, futebol que bota 200 mil pessoas no estádio, como já botou no Maracanã, na maior paz, todo mundo só ali querendo torcer pro seu time, essa brincadeira toda que eu faço com os flamenguistas, eu amo todos eles, é porque isso é bom demais pra nossa saúde, sabe, pra nossa alegria. Então dia 21, 9 horas da manhã, estaremos aqui. Quem vai estar aqui? Esse evento é de congraçamento de duas famílias que eu amo muito, né, a família Antunes do futebol, Eduzinho, essa aqui é minha camisa, é camisa 10, amo de paixão, é um irmão, amigo de décadas, de se encontrar, se beijar, né, Zico igualmente, um irmão de mais de 40 anos de amizade, né, então vão estar aqui, o Eduzinho vai estar aqui, então a família Antunes vai estar aqui, vai estar o Tunico, vai estar o Nando, né, vai estar a turma da juventude, do Juventude, deve ter uma peladinha aqui também, rapidamente. E a outra família que vai estar aqui é a família do Serginho do Vila Isabel, foi o maior craque de futebol salão de todos os tempos, naquela condição que o futebol salão é uma bola mais adversa, bola pesada, regra mais complicada, né, mas hoje só se fala no Falcão, né, então dizer quem é o melhor, é muito complicado, né, quem é melhor foi Pelé, foi Garrincha, foi Zico, foi, é difícil, mas eu tenho certeza, né, uma coisa do futebol salão, quem foi melhor, Serginho ou Falcão? Eu vi o Serginho jogar, eu vi o Falcão jogar, pra mim foi o Serginho, né, agora de uma coisa eu tenho certeza, a família Antunes e a família Ribeiro, do Serginho, eles são os melhores, dentro e fora do campo, são duas pessoas hoje sexagenários, de uma, de um caráter, de uma moral, de um ser ilibado, entendeu? O Serginho, os eventos que ele fala na Vila Isabel todo ano em novembro, que vai todo o pessoal pro Salão, aquele evento é por conta do Serginho, é por conta da pessoa do Serginho, é a mesma coisa do Zico, né, tudo que tá à volta dele, é um, diríamos assim, descobridor do mundo, né, foi pro Japão, enterrou lá, mais de dez, talvez quatorze anos da sua vida no Japão, com seus filhos aqui, né, foi pra Rússia, foi pra Turquia, caramba, tá agora na Índia, é muito idealismo, né, é muito compromisso pra levar aquilo que ele ama pro planeta inteiro e com compromisso, né, o Zico, o Zico na Rússia chutou o balde naquele evento de racismo que teve lá, ele se posicionou, ele não se omite, então, mais bacana vão ser essas duas famílias juntas aqui, todos os craques lá da família do Serginho, todos os craques da família do Zico, e a gente vai inaugurar aqui dia 21, um evento simples, nove horas da manhã, se tudo correr bem, se não houver nenhum imprevisto, vai ser aqui dia 21, se houver algum imprevisto, eu aviso antes, tá bom? Aqui, agora, este manto aqui, este manto aqui vai estar presente, obviamente, como vai estar presente os mantos outros, né, a família do Flamengo, do Vasco, a família do Zico é toda flamenguista, a família do Serginho é toda vascaína, então já vai ter uma briga boa de quem é vice, quem não é vice, eu sei quem é o grande vice, entendeu? Mas vai ser uma briga boa, então, amigos, é isso aí, dia 21, não se esqueçam, tá? Vai ser um evento simples, mas vai ser muito forte.